Oi gente, olha aí como vocês podem ver ele. Eu vou estar fazendo meu vídeo aqui, tá gente? Aqui na minha salinha. Vou estar fazendo o vídeo aqui. Então por isso, gente, vai estar um barulhinho aí, tá? Porque tem uma festa aqui na frente. Então não vai dar pra eu fazer meu vídeo lá em cima. Vou fazer aqui mesmo. Então, gente, vai ser por isso os barulhos aí, tá? Então, gente, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 e em diante, pra gente estar meditando essas palavras, tá, gente? Que quando Josué está ao pé de Jericó, a Bíblia vai nos relatar que apareceu um homem com uma espada nua. E Josué vai dizer, és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele vai dizer, não, eu sou príncipe do exército do Senhor. E, né, quando o Josué escuta isso, ele vai adorar. Ele vai dizer, dize ao teu servo. E ele vai dizer, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Então, como a gente pode ver aqui, gente, o importante não é se Deus está do nosso lado. O importante é se nós estamos do seu lado. Porque Deus, ele não toma lados. Ele toma partido, tá? Então, aqui Josué, ele vai perguntar, né? Tu tá do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? De onde que tu é? A resposta foi, não. Eu não sou nem do teu lado, nem do lado deles. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Então, por aqui a gente vê que Deus, ele não toma lados. Ele toma partido, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não sabe disso, aí pensa, ai, Deus tá do lado do fulano, ciclando disso ou daquilo, não. É nós que temos que estar ao seu lado. Nós que temos que fazer a vontade dele, porque ele é justo, tá? Ele é justo. O que aconteceu aqui nesse episódio de Josué, capítulo 5, versículo 13, foi um fenômeno conhecido como teofania, tá? O próprio Deus ali apareceu para Josué e falou essas palavras. Quando ele perguntou, és tu um dos nossos? Ou um dos nossos inimigos? O Senhor Deus respondeu, não. Tá? Mas ele era príncipe do exército do Senhor. Então, gente, Deus, ele é justo. Muitas das vezes, né, nós sabemos que Deus, ele é o Deus de Israel. Mas muitas das vezes eles perderam batalha. Por quê? Porque não estavam do lado do Senhor. Não estavam fazendo a vontade do Senhor. E Deus usou os inimigos para levar eles cativos. Como aconteceu com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando levou o povo para a Babilônia, ali eles ficaram em cativo durante 70 anos. No cativeiro babilônico, tá, gente? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe disso. Então, Deus, ele é justo. Mas ele é fiel, gente. Ele é justo. A pessoa precisa conhecer. Por isso que ele disse para Oséias. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Então, é conhecer e prosseguir. Não parar. É continuar, tá, gente? Porque a gente vamos ver aqui que Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus sempre deu a vitória para o seu povo. Quando a Bíblia vai nos relatar, antes deles passarem o Jordão, eles ficaram acampados três dias na frente do Jordão. Três dias eles ficaram acampados na frente do Jordão. Olhando, né? Deus deixou eles verem bem. Porque era impossível eles atravessarem o Jordão. Somente um milagre ali, gente. Porque não dava para passar a nado. Porque tinha criança. Tinha as pessoas assim. Então, não dava para passar a nado. Não dava para passar a barco. Porque não tinha barcos ali. Então, o único jeito seria um milagre. E o Jordão estava no tempo de cheia. Transbordava. Tá? Então, a Bíblia diz que quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, os seus pés tocaram ali no Jordão, nos rios, né? A Bíblia diz que ali, Deus fez ali o rio parar, né? Lá de cima, parou ali o Jordão. Deus que fez aquele milagre. Deus fez o povo passar o Jordão de pés enxuto. E a Bíblia vai nos dizer aí, no capítulo 1º, no capítulo 5, e o versículo 1º, de onde a gente lemos, a Bíblia vai dizer que os reis dos Amorreus e os reis dos Cananeus começaram a derreter o coração. Quando eles viram, quando eles souberam que o povo tinha atravessado o Jordão. Começou a derreter o coração deles. Então, Deus sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. O que ele fez? Ele fez o coração do povo fortalecer por conta do milagre. E ele fez o coração dos inimigos derreter. É assim que Deus faz. Ele trabalha em todos os aspectos, em todas as áreas visíveis e invisíveis. Ele está trabalhando. Tá, gente? Então, é assim que Deus faz. Ele coloca terror diante dos inimigos. Não temas. Não temas. Se tem alguém vindo contra ti, te afrontando, não temas. Que Deus mesmo vai colocar no coração deles um terror. Deus é tremendo. Foi o que ele fez com o povo de Israel. Ele colocou terror. Então, foi isso que Deus fez aqui. Ele não ficou de lado. Ele tomou partido. Ele tomou partido. Tá? Ele faz o que é certo. O que é justo. Então, se o povo estava do lado do Senhor, vinha vitória sobre o povo. As muralhas vieram ao chão. Os reis dos cananeus, eles ficaram com terror, com medo. Então, Israel prevaleceu porque eles estavam com Deus. Fazendo a vontade do Senhor. Mas, quando eles erraram, quando eles pecaram, quando Acã tombou aquelas capas babilônicas, escondeu ali, eles perderam a batalha para um povo pequeno, né? A cidade de Ai. Então, Deus é justo. Aí, muitos vão pensar, mas por que eles perderam? Por que Deus não ficou do lado deles, não, gente? Deus vai deixar bem claro ali, em Josué, capítulo 5, do 13 em diante, onde a gente está meditando que Deus não toma lado. Ele faz o que é correto. Tá, gente? Então, medifique com essas palavras e deixa Deus trabalhar na tua vida. E só faz a vontade dEle. Só fica fazendo a vontade dEle. Tá, gente?